O novo tratamento para a Covid-19 em fase de testes em Israel curou 100% dos pacientes internados. Eles apresentavam quadros moderado ou grave da doença. O medicamento pode ser uma esperança, mas o número de pacientes testados ainda é baixo. Os resultados promissores dos testes preliminares foram anunciados por pesquisadores do Hospital Ihrilov de Tel Aviv. 30 pacientes com coronavírus em estado grave receberam o medicamento ESO-CD24. Todos se recuperaram, 29 deles em até 5 dias. O médico que coordena os estudos com o novo medicamento é o professor Nadir Arber. Ele diz que o produto, além de eficaz, é simples e barato. É administrado por inalação, uma vez ao dia, por alguns minutos, por 5 dias, explica o professor. O medicamento usa exossomos, pequenas estruturas que transportam materiais entre as células para entregar uma proteína chamada CD24 aos pulmões. Elas ajudam a acalmar e regular o sistema imunológico. Agora, na próxima fase, a intenção é ampliar o estudo para mais pacientes para verificar se a taxa de eficácia e de segurança do produto se mantém. Com a comprovação, o médico responsável pela pesquisa espera que em dois meses o tratamento seja aprovado pelo órgão regulador de medicamentos e, em breve, a nova droga já possa ser usada no mundo todo.